E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um episódio da nossa série Úrsula Responde, isso aí! Onde a gente responde as perguntas dos inscritos sobre mãe e pai de primeira viagem, maternidade, a nossa rotina, a vida da Úrsula e quaisquer outras coisas que vocês queiram saber sobre a gente. Basta vocês deixarem as suas perguntas aqui na descrição do vídeo ou então na hashtag Úrsula Responde lá no Twitter. E antes de começar a responder as perguntas, eu quero deixar alguns recadinhos pra vocês. A começar, que para aquelas pessoas que estão nos pedindo, por exemplo, pelo desafio do limão, eu já fiz com a Úrsula, ou então por mais vídeos da Úrsula Filha, não balança a câmera. A gente já lançou aqui alguns vídeos da rotina da Úrsula na madrugada, alguns resumos da semana com vários vídeos esparços dela, então é uma possibilidade que vocês têm de poder conhecer um pouquinho mais do mundo da Úrsula. E lembrando que se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixem o seu like, mostrem o seu apoio, compartilhem, inscrevam-se no canal caso não estejam inscritos, ativem as notificações de vídeo clicando no sininho e nos sigam em todas as redes sociais, os links estão aqui na descrição, junto com o link da playlist, pra vocês não perderem nenhum episódio, porque muitas das perguntas que vocês fazem já foram respondidas em outros vídeos. Por isso que é importante vocês sempre assistirem a tudo que a gente posta por aqui. Você tá pronta pra começar, mocinha? Eu estou com um calor, um calor do caramba. Eu selecionei várias perguntas pra gente falar hoje. Bom, vamos começar então respondendo a ursinha Kawaii, a charada da nossa Úrsula. Ela diz assim, eu amo a Úrsula e por isso meu nome é em homenagem a ela. E ela quer saber, a Úrsula gosta de jogar coisas no chão? Mostra pro pessoal o que tu tá tomando. É um suquinho? Então, gente, sim, a Úrsula começou essa fase de jogar coisas no chão, porque nada mais é do que um aprendizado pra criança. De causa e de efeito. Então a criança joga as coisas no chão para ela descobrir os sons, descobrir a reação daqueles objetos, se eles vão quebrar ou não, se eles vão quicar, a que distância eles vão ir, se eles vão retornar pra ela. Isso é muito comum na cidade. E é claro que a gente não gosta, né, porque faz uma meleca danada. Mas tudo bem, faz parte do desenvolvimento infantil. E a Maria Eduarda. Eduarda diz assim, qual o bichinho favorito da Úrsula? Não, filha, na facecam não. Por isso que tá sempre fora de foco, gente, porque fica tudo borrado com os dedinhos dela. Então, Maria Eduarda, ainda é um pouco complicado de falar, porque a Úrsula não conhece tantos bichos assim. Às vezes ela vê um passarinho voando na rua, ela acha super interessante, ela vê o cachorro, ela aponta, porque ela tem curiosidade. Mas pelo fato dela ter três gatos em casa e do meu primo ter mais dois, naturalmente ela tem uma maior familiaridade com gatos. Então eu diria que no momento sim, os gatos são os favoritos dela. Filha, por favor, filha, na webcam não, senão o pessoal não vai ver a gente. Dá oi pra eles. Dá oi, diz, tá todo mundo me vendo, pessoal. Dá oi. Ai, socorro, essa mesa é muito apertada pra nós duas. A unicórnia, a Jota, quer saber se a Úrsula é muito manhosa. Ela também entrou nessa fase de se jogar no chão e de chorar quando a gente não faz ou não dá pra ela as coisas que ela quer. Vocês podem também observar um pouco dessas reações nos vídeos. Gente, é tão difícil de falar com vocês, como por exemplo, quando ela vai riscar o meu monitor e eu tiro a mão dela. Ou nessa situação da webcam, se ela está meio estressada, ela começa a se debater, a bater os braços, às vezes acaba me acertando sem querer. Ou então jogando as coisas no chão, mostrando a brabeza dela. Meu amor, por favor, meu amor, isso tu não pode mexer, tá bom? Combinado, ó. Tem bastante coisa aqui na mesa que tu pode mexer, mas na webcam não, tá bom? A Aninha Pop pergunta, Mi, a Úrsula já agrediu alguma criança por conta dos ciúmes e tá mandando beijo? Beijo para a Aninha Pop. Não. A Úrsula é uma criança muito delicada, muito carinhosa e que na verdade é ela que apanha dos amiguinhos, entendeu? Porque ela ainda não tem poder de reação. Eu acho que isso pode acontecer também por falta de contato com outras crianças, pelo fato dela não ir na creche. Então ela não tem essa sociabilidade toda de saber lidar quando uma criança vem, né, com uma atitude mais agressiva para cima dela. Então, por exemplo, é muito fácil as crianças arrancarem os brinquedos da mão dela, enfim. Mas teve uma vez que ela revidou. Eu achei isso muito interessante porque a Úrsula, ela sempre foi muito tranquila. Por exemplo, arrancavam alguma coisa da mão dela ou então batiam nela e ela não fazia nada, ela só chorava. Mas dessa vez ela revidou, gente. Bateram na mãozinha dela, ela fez assim, uma cara muito braba e tum! Bateu de volta na mãozinha do amigo e ela não foi mais atrás dele, não quis mais falar com ele depois disso. A, 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 a minha macadinha. Vou te tirar da mesa, tá bom? Vou te deixar aqui, ó. Porque você não tá se comportando. É verdade. Abrincando com o Raira, pergunta se a Úrsula já caiu, se já se machucou, se teve algum arranhão ou se teve algum machucado. Eu já tinha comentado com vocês que com seis meses ela caiu da cama, então ela bateu a cabeça. Mas, semana passada, ela fez o primeiro galo dela e, gente, foi um galo enorme! Ela tropeçou aqui no calçamento, né, do prédio, numa pedrinha e ela não teve tempo de colocar as mãos pra evitar a queda e ela deu de testa, direto. Mas o negocinho de show, sabe, fez um roxo com um vermelho bem forte e no dia seguinte ela bateu o outro lado no sofá. Então agora começaram definitivamente o período das quedas. A nossa queridíssima Lívia Moraes fez uma pergunta muito interessante. Ela comentou, em primeiro lugar, que ela já comeu areia, porque se vocês não viram o episódio passado, eu pedi pra que vocês dissessem nos comentários as coisas mais bizarras que vocês já comeram. Gente, eu me diverti um monte, teve cada situação tão engraçada e é bom saber que a Úrsula não é a única, né? Então ela começa o comentário dela dizendo isso. E depois ela pede pra que eu dê um update na alimentação da Úrsula, porque eu sempre comentei que eu fazia restrição do açúcar. E ela bem lembrou que a minha ideia era de que a Úrsula tivesse restrição do açúcar até os dois anos. E ela comenta que está chegando perto dos dois anos e que nem sempre é fácil evitar, principalmente por causa das outras pessoas que às vezes acabam dando comidas que a gente não gostaria. Então ela queria saber se eu poderia comentar sobre o assunto. Então, Lívia, eu continuo restringindo açúcar, eu não coloco açúcar nos alimentos, eu tento evitar ao máximo os industrializados, mas como tu mesma falou, não tem como a gente fugir 100%, né? E semana passada a Úrsula provou o seu primeiro picolé de frutas industrializado, porque eu estava com vontade de comer e não teve tanto de poder escapar da visão dela e eu tive que dividir o meu picolé com ela. Esses dias também deram um todinho pra ela tomar, que eu quase fiquei maluca, mas ainda bem que não aconteceu nada demais. Mas é claro, gente, o açúcar vicia e ele altera o paladar da criança. É muito difícil uma pessoa que não goste de comer doce. Então é óbvio que ela preferiria coisas assim do tipo, ela vai tirar meu tic tac, vai bagunçar o meu cabelo e eu vou ficar com o cabelo bem maluco no vídeo, né? É óbvio, é óbvio. Mas assim, a Úrsula tem se mostrado cada vez mais seletiva em relação aos alimentos, ela não come legumes, ela não come verdura, ela praticamente não tem mais comida de sal, ela tem rejeitado inclusive feijão e arroz, que era uma coisa que ela gostava bastante, e a Úrsula tem vivido a base de frutas e mamá. Ela come fruta o dia inteiro, alguns biscoitos que eu dou pra ela, tipo biscoito de arroz, de vez em quando eu dou uma belvita, ai meu Deus do céu, olha o estado da mamãe. Tu achou que a mamãe ficou bonita assim? Achou? E daí às vezes eu faço chazinhos, dou bastante água, às vezes um pouquinho de suco, eu inclusive comprei um novo hoje pra testar, e ela não gostou tanto, e olha que ele é só frutas, depois eu mostro pra vocês se vocês quiserem, digam aí nos comentários. O Sr. Goiaba com TV diz assim, Mi, por que você não bota carne debaixo do feijão em pedaços pequenos pra Úrsula comer, porque eu comentei pra vocês que ela não comia carne? Acreditem gente, eu também faço isso, e ela, no momento em que ela põe na boca, ela fica esmiuçando, e ela descobre onde tá a carne, e ela cospe, e daí depois ela não quer mais, porque ela se sente enganada, entendeu? Tipo, você me enganou, então quem diz que o resto da comida não vai ter também? E daí ela não come, ela é muito safada, né? De ti que eu tô falando? E o Gabriel, não sei falar teu sobrenome, pergunta se é difícil fazer ela dormir. Quem acompanha os Volgues na madruga sabe que sim, e sabe como funciona a rotina de sono da Úrsula por aqui, porque ela não é uma pessoinha muito fácil no quesito dormir, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Bom gente, espero que vocês tenham gostado do Úrsula Responde de hoje, se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais, e de se inscreverem aqui no canal caso não estejam inscritos. Ela adora a hora da despedida. Um grande beijo para vocês, like, favorito sempre, tchau, tchau, beijo, beijo pessoal, dá tchau filha, tchau, tchau, agora ela tá com mania de dar tchau assim, antes ela dava assim, e agora ela tá assim, dando tchau. Tchau gente, até o próximo vídeo.